E aí, pupitas? Mais um vídeo aqui no canal Roberta Pupi. Eu dormi 3 horas da manhã e tô aqui gravando o vídeo novamente pra vocês. Então, se inscreve no canal, tá? Agora, eu não vou sair daqui. Eu vou tomar toda essa água aqui enquanto você se inscreve no canal. Se inscreve aí. Sim, eu tô esperando. A pessoa não dove direito e começa a ficar mal-humorada. Agora vocês vão ficar tudo comigo louca. Mais do que eu já sou. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de games chamado Pupi Games. Eu resolvi unir os games aqui no canal Roberta Pupi. Por quê? Porque eu tô afim, tá? Eu não quero mais ficar com vários canais. Eu quero um canal só. É muita coisa pra mim, tá? Muita coisa. Então, a gente vai começar com a série de Minecraft. Não sei o que vai acontecer. Provavelmente eu vou morrer. Provavelmente coisas horríveis vão acontecer. Mas tudo bem. Faz parte. Se você já gosta de Minecraft, curte. Curte um monte. Tenta fazer mais de 3 vezes. Vamos ajudar o canal a chegar a 5 milhões, tá? Porque eu tô louca pra fazer um bolo grande de 5 milhões. Então, divulga. Fala pros amigos. Porque agora eu vou fazer um monte de vídeo. Eu juro que eu vou fazer. Pupi, pupi, você não faz vídeo. Agora eu vou fazer, eu juro. Eu juro que agora... Ai, meu Deus. Tô emocionada porque eu tô com saudade. Yeah! Aqui os jogos. Meu Deus. Ai, minha roupinha ainda existe. Eu só não sei fazer eu ver eu mesma. Porque eu esqueci. Mas olha a minha blusinha xadrez rosa. Quem lembra? Gente, então. No Minecraft meu lá no canal, eu tinha uma história. Eu tinha uma casa. Eu tava fazendo uma fazendinha. Aí meu computador deu problema e eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem jogo. Eu fiquei sem vida. Então, vamos começar tudo nesse aqui. Ano novo, vida nova. E é isso aí. Vamos procurar um lugar. Bom, vamos pegar um pouquinho de coisa aqui. Senão daqui a pouco eu não tenho nada. E vamos escolher um lugar pra fazer a nossa casa. Eu, na real, eu não gosto muito de lugar assim embaixo. Ai, meu Deus. Um pouquinho. Oi, amor. E saudade de tu. Tudo bem? Ele falou comigo. Ai, ele deu um oi pra mim. Sabe que eu preciso te matar, né? Eu não queria. Mas é que eu vou precisar de comida mais tarde. Tá, não vou matar. Tá bom. Quer ser meu amiguinho? Ai, ele quer ser meu amiguinho, gente. Então tá, vamos ser amigo. Eu não vou morrer de fome, gente. Vai dar tudo certo. Tá, lulas. Eu quero coisa nova, gente. Quero novidades. Eu quero ver o que tem lá em cima, gente. Meu Deus. Ai, que susto. Era a árvore. Eu já achando que era um creper. Vamos ver. Ai, eu quero pegar umas florzinhas pra mim. Vai decorar lá em casa. Tá, vamos dar uma olhada. Ai, tem um cavalo. O Gregório. Ai, quem lembra do Gregório? Será que é o Gregório? Meu Deus, tem um casal. Nossa, vamos fazer nessa casa lá? Meu Deus, tem também... Como é que chama? Eu ia falar nuvens, mas parece ovelha. É tudo igual. É praticamente muito parecido. Gente, agora eu tô dividida entre os cavalos e a casa ali com as ovelhas. E agora, o que a gente faz? Ah, são três cavalos. Tá, a gente sabe que vai ter cavalo ali, né? Então, vamos pensar em outro lugar pra gente ficar. Tipo, lá perto dos bichos vai ter comida pra nós. Então, vai ser melhor, né? Meu Deus, tem um monte de porquinho. Que massa. Eu quero uma casa de vista pro mar. Porque... Ai, me rich, baby. Caraca, aqui tem muita lula. Lula é bom porque dá pra fazer tinta, né? Não sei, mas acho que sim. Tá, ó, aqui é um bom lugarzinho. Ai, não gosto de coisa que tem buraco assim, mas é bom pra cavar depois. A gente podia fazer uma expedição, não é mesmo? Ai, isso me dá tanto medo. Tem creepers aqui. Certeza que vai ter creepers. Oi, meu amor. Tudo bem, você quer falar comigo? Vem cá. Vem cá, vem cá. Tudo bom? Ai, desculpa. Gente, eu preciso de lã. Eu vou ter que matar ela um pouquinho. Peraí, desculpa, desculpa. Ai, eu matei a mão velha, isso não é tanto. Eu não consigo jogar Minecraft sem ter pena, gente. Eu sei que é só um jogo, mas sério, me bate. Meu Deus, quanta vaca! Olha os parentes. Oi, vaquinha, tudo bem? Vem falar comigo. Ei, não, vira as costas pra mim. É bem vaca mesmo, né? Nossa, olha lá, que irado. Aquele lugar lá. Nossa, só não me joga aqui porque eu vou morrer. Tá, tá bom. Eu preciso primeiro já fazer uma casa, porque quando anoitecer, o bicho vai pegar. Eu não vou ter de me esconder. Ó, aqui, ó, tem até piscina e tudo. Vou fazer aqui mesmo. Vai ser aqui minha casa. Ai, eu preciso de madeira pra poder coisar, né? É bom que a Roberta sabe jogar, né, gente? Sejam bem-vindos. Eu preciso, gente, fazer um trequinho de madeira. Como é que chama aquele negócio que é capina? Gente, eu não sei. Tá, eu não sei os nomes. Inchada. Isso aí, eu preciso de fazer inchada. Eu não sei. Vocês estão achando que tá ruim o lugar que eu escolhi? Eu tô sentindo que vocês estão falando pra mim que tá ruim. Por que que vocês sigam falando? Deixa eu só jogar, tá bom? Eu vou pra outro lugar plano. Porque depois não vai dar pra fazer a fazenda, gente. A gente vai ter que escolher um lugar melhor. Oi, querida. Tudo bem? Me dá um beijo. Tá. Mandou a merda. Tá, gente. Eu vou escolher assim, ó. Um lugar plano. Vai ser aqui mesmo. Só deixa eu fazer... Eu não lembro como é que faz. Legal, Roberto. Você acabou. E assim virou a minha casa. Aí a gente sobe e diz... Uhul, Jerônimo! Eu mando nessa jossa agora. E não tem casa nenhuma. Ok. Vamos fazer a madeirinha. Que isso pelo menos eu lembro que era assim. Legal. Não era assim, Roberta. Eu tô fazendo tijolos. Estou com pequena dificuldade que eu não lembro mais como joga. Mas tudo bem. Deu. Agora tem madeira pra fazer minha casa. Com 16 madeiras dá pra gente fazer um barraco. Então tá. Vamos fazer um barraquinho aqui de frente pra piscina. Cadê a piscina? Tinha uma piscina aqui, gente. Eu vi. Aqui, ó. Essa é aqui que a gente ia começar. Três. Tá bom. Porque a gente não tem muita madeira. Pronto. Não, vai ficar muito pequena a minha casa. Não sei nem botar no lugar certo. Ai, eu esqueci que eu preciso fazer inchada. Não montar a casa. Não sei nem pra falar. Não sei nem pra falar. Gente, eu não sei mais como é que faz essas coisas na minha vida. Tá. Era assim que fazia? Eu não lembro como é que fazia. Achei! Tá. E daí faz o que mesmo? Ai, eu quero entrar no modo criativo. Tá? Vou entrar no modo criativo porque eu não consigo fazer nada. Não sei como é que faz mais o negócio. Ai, fiz um baú! Fiz um baú, gente. Consegui. Pronto. Usei o cérebro. Lembrei. Ih, tá ficando escuro. Ferro legal. Tá? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui em cinco segundos. Eu preciso de uma espada, pelo menos. Eu construí uma casa e tá ficando escuro. E eu tô começando a ficar nervosa de verdade. Porque eu não usei o cérebro quando eu comecei a jogar. E agora eu tô ficando com medo. Eu preciso urgentemente de uma espada. Meu coração já tá, já tá, já tá batendo. Ele disse que é assim que faz a espada porque eu não lembro mais. Eu preciso de uma madeira. Eu preciso de mais uma madeira. Gente, eu vou morrer. Eu tô sentindo que vai dar merda. Tô sentindo, gente. Tá muito escuro. Não, não. Ai, meu Deus. Roberta, por que que tu nunca sabe jogar? Tá? Vai dar tudo certo, gente. É só a gente... Não era assim? Como não? Lógico que é assim. Não era? Gente, eu não sei fazer uma espada. Eu esqueci como fazer a espada. Eu tô muito ferrada. Eu tô muito ferrada. Eu não tenho arma. Já vamos poder dizer adeus? Eu não sei o que fazer, gente. Eu não tenho arminha. Eu vou morrer. Eu tô muito ferrada. Eu não tenho espada. Eu não tenho nada. Porque eu não lembro como é que faz a espada. E... 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 Nossa. Eu não sei o que fazer. Tá tudo escuro. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ovelha, eu vou ficar aqui com você. Eu vou ficar aqui com você. Porque eu tô com medo. Me ajuda. Não deixa nenhum bicho me pegar, tá? Eu tô aqui junto com as vacas, com as ovelhas. Por que que eu vim pra cá? Porque eu já tô tentando fazer minha espada. Eu tô com medo, vaquinha. Ai, meu Deus. Tô ouvindo barulhos. Tô ouvindo barulhos. Sou eu mesma? Por favor, fica de dia logo. Tô com medo, de verdade. Ai. Fica aqui comigo. Tu não sai daqui, guria. Fica aqui. Não! Não! Me protege! Nunca te pedi nada. Eu sou nova aqui, sabe? Uma vez eu jogava no meu canal. E eu sabia jogar. Só que daí faz tempo que eu não jogo. Daí eu não... Ufa, fez só um barulho no mato. Eu não fui nada demais. Tá tudo bem. Por que que não demora tanto pra ficar de dia? Ai, eu vi um zumbi lá. Eu vi um zumbi, gente. Ai, não foi mais... Ai, cadê a ovelha? Ela me deixou! Ela me deixou! Gente, eu tô muito ferrada. Ela me deixou. Ai, fica aqui comigo. Não me deixa. Vou ficar escondida aqui. Ninguém vai me pegar aqui. Aquele momento que você não sabe o que fazer da vida. Você tá muito ferrada. Ai, você pensa. Nossa, eu ao invés de fazer uma espada, eu fiquei querendo fazer uma casinha. E agora eu tô só com um tijolo na mão. Que sei lá, não é um tijolo. Sei lá o que é isso. Pra me defender. Olha, gente. Não tá acontecendo nada. Eu acho que a gente pode sair pra dar uma explorada. Se o bicho vier, eu dou uma tijolada na cabeça dele. Então vamos lá. Eu vou ser corajosa. Pupi é corajosa. Pupi não é cagona. Pupi não fica aqui se escondendo no meio do mar. Até agora não consegue sair porque... O que é aquilo? Ai, eu tenho medo daquilo. Eu esqueci o nome. Eita, mano, tá cheio. Não, não, não vou mais não. Não vou mais não. Me viu. Me viu. Tem dois nele. Tem dois alienígenas lá, meu. Tem dois alienígenas. Gente, eu tô muito ferrada. Eu vou chorar. É Slender? Ai, não lembro o nome. Gente, eu não vou ficar aqui a noite inteira, não? Eu quero viver? Eu vou, gente. Eu vou na cara e na coragem. Tá? É só a gente não olhar por trás. Vamos aqui. Vamos aqui. Eita, meu. Tá cheio de aranha. Tá cheio de bicho lá. Meu Deus, eu tenho um zumbi. Ele me viu. Corre. Só corre, Roberta. Corre que o bicho nos viu. O bicho nos viu. Roberta, você saiu do buraco. Deixa eu olhar pra trás. É, ele não tá mais aqui. Tá tudo bem. Ó, dá pra dar uns rolê. Uma aranha. Eita. Ô, sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá, bicho. Sai pra lá. Eita, minha filha. Quer vir? Quer? Eita, vem, tô, vem. Tô, vem aqui, ó. Eu tenho um tijolão pra dar na tua cara aqui, ó. Tem um tijolão aqui, ó. Eu mato tu rapidinho. Mato tu rapidinho. Meu Deus, cadê meu tijolo? Aqui, ó. Ó, mete na tua cara mesmo, ó. Vem aqui, me encher o saco. Morre. Meu Deus, meu Deus, o bicho não morre. Claro, você não tem uma espada, Roberta. Não tô conseguindo. Matei. Matei. Eu não sei o que tá escrito ali em inglês, mas parece que eu tenho direito a uma espada. Eu gostaria de ter uma espada. Ah, agora é um zumbi. Meu Deus, agora é um zumbi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, não olha pra trás, Roberta. Não olha pra trás. Seja, seja a luz. Seja a luz. Ai, ele tá vindo. Eu tô tendo a andar devagar ainda. Eu posso correr um monte. Tô gostando de me aventurar à noite? Oi, migas, tudo bem? Tá vindo um louco lá atrás. Cuidado. E ficou aquele silêncio no meio da noite. Roberta Pupi não sabia mais o que fazer da sua vida. Só tem vaca, aranha. Gente, eu era mais cagona, agora eu sem medo. Eu não entendo por que as aranhas me pegam, mas não pegam as vacas. Ai, tem um patinho lá. Eu queria um patinho. Eita, Creper, corre! Corre, meu, que agora tá vindo os esqueletos. Tá vindo os esqueletos, não. Olha pra tá, Roberta. Eita, na minha frente. Ei, Roberta, corre, 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 corre. Gente, eles andam muito devagar. Eu vou começar a andar de costas. Uh, tan, 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 tan. Tu não me pega, rapaz. Tu não me pega, tá ligado? Porque eu sou mais rápida que tu. Tu já morreu, eu tô viva. Tem vontade, gente? Ai, tá vindo o Creper, tá vindo o Creper. Ai, é o Creper, é o zumbi, não sei. Eu não sei falar. É um zumbi, eu acho. Não sei. Só vamos, corre. Só corre. Deixa eu olhar. Eu não gosto desse barulho dele. Esse barulho dele que ele acorda de manhã, não tem o que comer, sabe? Sou eu toda manhã. Como assim que eu... Sai daqui, sai daqui, bicho, cadê ele? Vem cá, então, vem cá, então. Vou te matar aqui, rapaz. Aqui, ó. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Não tem pão, meu filho. Não tem pão. Eu tô de quarentena também, nós não tem o que comer. Sai fora daqui. Sai daqui. E o bicho não morre, gente. Ô, velhinha. A velhinha tá vindo me salvar, gente. Mata. Não, não tá indo. A gente vai ficar aqui matando o bicho até quando? Matei. Olha, gente. Preciso muito mesmo de uma espada. Mas tudo bem. Vamos catando as coisas. Até lá a gente consegue. Ah, tá amanhecendo, gente. Vamos ver o nascer do sol juntos. Emocionante, cara. Quase morri. Quase que eu não vi o dia amanhecer. Quase que eu durei apenas um dia em Minecraft. Bora pra praia? Meu Deus, tem um que se queimando lá. É muito quente, muito calor. Eu sei como é que é. Não tem ar-condicionado. Pronto, agora vamos fazer uma espada, pelo amor de Deus, que eu não quero passar a noite tendo dificuldades. O que que eu não li? É uma abóbora? Ai, eu quero uma abóbora. Depois a gente faz uma espada. Sai da frente. Quero uma abóbora. Aí eu tô com poucos corações e eu preciso comer. Eu vou comer carne crua, porque eu sou dessas. Deu. Era a única coisa que eu tinha pra comer. Eu preciso de ferro. E ferro, a gente, tipo, ferro. Vocês estão entendendo, né? Preciso de granito. Sei lá como é que chama. Tipo aqui, ó. Uhul! Aí é aqui que eles moram. Tem que tomar cuidado. E assim, demorou 10 anos. Tá, eu preciso fazer um de madeira. Não é possível, Roberta, que eu não tenho condições de fazer um negócio desse. Vamos fazer um fogão de novo, né? Fogão, sei lá. É fogão que chama isso aqui? Crafting table. Aprendendo inglês com pub. Aí, vamos pegar e vamos fazer as madeirinhas ali. Boa, fizemos as madeiras. E daí a gente faz o quê? Ah, tá. A gente leva lá pra fazer na tábua. Vamos aprender a fazer a marreta. Que a marreta era o quê? Ah, era com vareta, gente. Eu preciso fazer as varetas, é claro. Ai, meu Deus. Gente, eu tô com essas unhas jogando no teclado. Tá muito difícil. Tá muito estranho jogar. Aí, agora assim, ó. É isso e um ferrinho lá em cima. Certeza. Cadê o ferrinho? Eu tinha ferrinho, gente. Pronto, consegui uma pá. Não, uma pá não é boa. Eu não quero uma pá. Eu quero uma... E aí, rapaz. É isso mesmo que eu queria. Que se chama wooden hui. Nossa, eu tô aprendendo inglês. É bom. Tá, e agora eu quero uma espada. A espada faz como? É, tá lembrando, gente. Viu? Pupi tem salvação. E agora eu quero fazer o outro lá, que é... Não, peraí que eu fiz errado. Pera. Pronto. Que faz esse negócio aqui. Que pronto, Pupi não sabe falar, mas tudo bem. Pronto. Agora eu consigo destruir coisas e sobreviver. Esse aqui é melhor pra... Que eu lembro dos sete anões. Que eles tinham esse negócio aqui. Como é que se chama, gente? É marreta? É manchada? Eu não sei. Eu não sou boa pra isso. Aqui, vamos minerar agora. Que eu preciso fazer uma. Porque eu sei que de madeira não dura muito. Ai, eu consegui esse negócio. Por que tem inglês? Não tem português, não? Ah, achei, Brasil. Legal. Eu tava até agora no inglês. E tinha português. Tá, vamos ficar minerando aqui. Até ano que vem. Não, acho que agora eu posso fazer, sabe o que? Em vez de ficar minerando com esse negócio de madeira, vou ser inteligente. Porque Pupi... Pupi é inteligente. Embora não pareça. Nossa, Roberta. O carvão se faz churrasco. Não faz outras coisas. Tá, gente. Eu tava só pegando o carvão. Eu preciso pegar o granito, sei lá. Esse negócio aqui, ó. Só quero isso aqui, meu. Não é granito, gente. É pedra. Oh, eu vou entrar depois naquela caverna lá. Tá, eu já tenho pedra suficiente. Vamos lá fazer um negócio mais decente. Porque a gente não tá na realidade da pedra, não, tá? Aqui, ó. Uh, uh. E... Tcharam! Não deu certo. Pedregulho. Aqui, rapaz. Agora sim. Isso chama o quê? Evolução. Vou até fazer uma espadinha também. Aqui, ó. Minha espada de... Ah, não. Que faltou um. Dá pra fazer com outro e ficar uma mistura. Não dá. Não sei mais fazer espada, gente. Ei, agora eu tenho uma espada da idade da pedra. Agora eu estou de viking. Uh, uh, uh. Vamos lá agora cortar os bagulhos. Cortar não, quebrar. Não sei. Gente, não fiquem falando. Nossa, papai não sabe falar. Não sou de obra. Então se eu tô conseguindo o quê? Ouro? Olha só a rapidez. Meu Deus. Tô rica. Aí eu preciso fazer tocha. Porque eu quero entrar lá na... Pra fazer tocha carvão. Aí é pauzinho. Que chama vareta. Deixa eu ver se tem bicho aqui. Uh, vamos fazer uma tocha. Pra gente entrar ali dentro. Tá, peraí. Vou lá fazer. Eu não tenho mais medo. Porque depois dessa noite que eu quase morri. Tudo bem. Uma tocha deve ser assim, assim e assim. Não. E se for assim e assim, também não. E se for uma vareta e assim. Ê, piscota na tocha, rapaz. Eu vou lá botar uma tocha... Tocha... To... Uma tochazinha. Vai, Luan. Depois a gente pode passar a noite aqui. Vou botar mais uma aqui. Ai, que isso? Eu vi um negócio caindo no teto. Que que é aquilo, gente? Por que tá caindo um negócio no teto? Tá nevando dentro? Ai, meu Deus. Fiz merda. Era areia. Por enquanto não tem bicho nenhum. Acho que ele tá mais lá no fundo. Ai, gente. Eu tô com medo. Eu tô me cagando muito. Ai, meu Deus. Ai, que isso? Que isso? Ai, só foi um barulho. Muito alto. E eu fiquei com medo. Eu cadê minha espada? Eu não sou boa ainda, gente. Eu não tenho agilidade com essas coisas que eu saio aqui. Puxiça, meu. Oi, bicho. Negócio seguinte. Ou a gente faz amizade. Gente, mas da onde tá vindo o bicho? Eu não tô vendo nada. Me enganaram. Não tem nada aqui. Ah, pronto. Essa virou a minha casa. Deixa eu só ver que horas são. Tá ficando escurinho. Eu precisava de comida antes de... Não, mas tá bem. Tá bem. Duas coisinhas. Tá, eu precisava de comida antes de passar a noite ali. Ai, já tem aranha aqui. Eita, meu filho. Vocês já estão cedo, hein? Meu Deus. Legal, eu vou morrer. Droga, eu vou morrer, gente. Ai, ufa. Tá, vem cá. Eu preciso comer. Vai ser tu mesmo, cara. Desculpa. Eu preciso comer. Senão eu vou morrer. Vem cá. Pronto. Peguei um bife. E só tem isso. Legal. Tinha um monte de vaca antes. Eu, em vez de pegar as vacas, agora eu tô com fome. Meu Deus, eu tô precisando de... Ah, tá. Eu preciso comer. Senão eu vou morrer. Deixa eu comer aqui. O que que eu vou comer aqui? Olho de aranha? Olho de aranha se come? Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Porque eu fui atingida? Gente, eu vou morrer e eu não tenho comida. Tá, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro da caverna. Eu vou ficar dentro da caverna. Aí nada de ruim vai me acontecer. Eu vou pegar essas terras aqui e vou fazer tipo uma proteção. Um Deus, os bichos não vão me pegar. Ah, não. Pronto, agora eu já tô com vida. Ó, agora eu já tô melhorando. Preciso comer mais, gente. Até um bichinho do Minecraft é igual eu. Eu preciso comer. Tá, vamos na fé? Vamos. Ninguém vai nos pegar. Vamos lá. Nós conseguimos. Nós precisamos pegar comida. Nós somos fortes o suficiente pra não ter medo dessas coisas. Cadê as vacas? Antes tinha um monte de vaca. Agora não tem vaca em nenhum lugar. Eu preciso de um hambúrguer, gente. Eu não vou morrer de fome. Vem cá. Bacon. Nossa, eu vou conseguir dois bacon aqui. Desculpa, gente. É o jogo, tá? Vem cá. Depois a gente faz amizade. Aí eu preciso fazer um fogão, né? Porque eu tô comendo carne crua. Pronto. Agora eu tô bem. Eu acho que a gente podia explorar aquela caverna ou matar os bichinhos. Vamos matar os bichinhos? Vamos ser vida louca? Então vamos. A gente vai... Vem cá. Ai, meu cêper não se mata. Ai, eu esqueci. Gente, eu esqueci que eles explodem. Eu vou pegar mais um bacon aqui. Vai sabendo, né? Depois eu vou ficar com fome. Gente, é eu que não sei matar o bicho, porque demora um monte. Gente, se vocês estão gostando dessa série de Minecraft, já vão curtindo o vídeo, tá? Porque daí se eu ver que tá bastante curtindo e bastante comentário dizendo... Pomp, joga mais! Eu continuo a série, tá? E daí vocês vão me ensinando a jogar, porque olha o meu estado. Ai, eu vou matar aquela aranha. Sabe por quê? Pra gente fazer coisinha. Coisinha não. Rede. Porque daí dá pra pescar. Vem cá, bichinho. Eita porra. Fui tentar fazer um negócio diferente. Ó, me ferrei. Ai, eu não quero morrer. Eu não quero perder todas as coisas que eu consegui. Nossa, eu achei que eu ia conseguir matar ela. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Ai, me ferrei, gente. Me ferrei muito. Me ferrei muito. Ela não para de correr atrás de mim. Ai, meu Deus. Agora tem esqueletos. Eu perdi tudo. Eu morri. Eu morri. Por que que eu não agi com o cérebro? Gente, eu tinha tudo já. Eu tinha. Tá bom. Gente, escreva aqui nos comentários quais outros jogos vocês querem que eu jogue. Tá bom? Um beijo na bunda, uma lâmida no suvaco. E até o próximo vídeo, que eu acabo de morrer. Ah, tristeza.